. 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 Su, acabou de passar o... Ok, se tiverem grupos Vai bater, vai bater Tá perdendo a traseira Vai bater, vai bater, vai bater Capotou Vai sair, tá saindo Tá saindo a pé Tá lá Excel, é copiado pelo Falcão, parabéns e senhores, excelente trabalho Muito padrão Tchau 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 Tchau